Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou lavar o meu cabelo, como vocês podem ver, ele tá de bem oleoso, dormi com ele, bem assim, cheio de óleo, você vai cuidar com ele desse jeito, tá vendo? Aí agora a gente vai lavar, então eu vou passar pra vocês como que eu vou lavar. Primeiro eu vou usar o shampoo da Pantene, esse é o shampoo que eu tô usando, controle de queda, porque eu usei o Salon Line, meu cabelo ficou um pouco de queda, entendeu? Porque ele tem muita vitamina, agora eu tô usando Pantene pra repor, pra ver se para de cair no meu cabelo, mas assim, não foi assim, nossa, eu fiquei careca, meu cabelo, eu tenho bastante cabelo, teve uma quedinha, mas depois, no outro vídeo eu vou falar sobre o Salon Line, foi muito bom pra mim, ajudou a crescer o cabelo, mas, por outro lado, infelizmente, deu um pouquinho de queda. Mas eu vou falar da obectação, eu vou lavar com esse shampoo, eu lavo três vezes a raiz, só a raiz, esfrega, quando eu ver que tá, a espuma tá bem clarinha, que não tem oleosidade na raiz, se bem que não vai ter muita, né? Porque eu só passei daqui pra baixo, aí depois eu venho com a lavese capilar, da Salon Line, eu vou passar, mecha, mecha, me enluvar, eu vou passar ela no cabelo, aí vou, isso aqui se chama enluvar o produto do cabelo, todo, passar tudo assim, passar, girar, deixa três minutinhos, eu acho que tudo, você pode deixar de três a cinco minutos, que tá falando o rótulo, é bom sempre ler o rótulo, mas que isso é desnecessário, pra você deixar uma hora, duas horas, aí vocês deixam de três a cinco minutos, pronto, enxágua bem o cabelo, enxágua de preferência com o cabelo virado pra frente, assim, que é ajudar a ativar a circulação sanguínea, se você já quer que dá um crescimento, já é, né? Põe pra frente, enxágua todo, bem enxaguado, você vê que a água tá saindo clarinha, aí você vê como condicionador da Pantene, também, eu não achei o creme dessa linha, aí como eu já tava querendo experimentar essa maionese, que eu experimentei a outra, da tradicional, aí como eu queria experimentar ela, eu aproveitei com o creme, é muito boa, aí você vem com o condicionador, passa bem pouco, não precisa se encher a mão, não, porque você já passou a maionese, você vai botar uma quantidade assim, mais ou menos, aí passa daqui pra baixo, passou, fica, né? Passa assim, não precisa deixar a tempo não, só faz assim e enxágua, enxágua bem enxaguado, enrola a toalha, depois vem com o secador e, se tiver frio, se tiver calor, você deixa secar naturalmente, que o resultado é muito legal. Então é isso, gente, agora eu vou lá enxaguar muito bem, eu vou lavar e eu volto com ele sempre que eu cheguei no resultado. Então, gente, esse é o resultado, tá? Como ficou meu cabelo, eu deixei secar natural, depois eu passei um pouquinho de secador só pra secar mais a raiz, porque eu tô resfriada, então o ideal não é ficar com o cabelo molhado, né? Aí ele tá natural, tá? Por isso que ele tá assim, andular. Se o resultado dá uma equitação, o cabelo fica bem brilhoso e bem sedoso. Seu cabelo vai ficar assim. Só que você tem que fazer pelo menos duas vezes por mês a uma equitação. E o cronograma, como eu falei, né? Tipo, toda semana você vai fazer uma hidratação, uma nutrição, e todo mês, uma vez por mês, uma reconstrução. E duas uma equitações, pelo menos. Você pode substituir a nutrição pela uma equitação, tá, gente? Porque é o mesmo procedimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Muito obrigada por assistir, deixa um like, se inscreve no canal e beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.